E aí Se amanhã cair Esconde ele, ó, com pau Tango de porrente que aqui no canal tá levando Até a gente tem Mas isso tudo é pela prisão do índio Ah, o índio foi mesmo? Eles tão falando que sim Vamos descer só um pouco ali As bombas tão chegando ali no meio da rua Correndo com pau lá, ó Vagabundos 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 Vagabundos, covardes. Covardes, vagabundos, covardes. Vagabundos, covardes. Vagabundos, covardes.